E aí pessoal, tudo tranquilo? Você precisa de um bagageiro grande e gosta de acelerar. O Fastback Abarth pode ser uma boa opção. Bora conferir? Quando você entra no Fastback Abarth é bem gritante o apelo esportivo. A primeira coisa que chama a atenção é essa faixa vermelha que liga o painel de fora a fora. Esses detalhes vermelhos como tem no exterior, tem também aqui dentro. Nas costuras, costura do volante, do banco e nesse botãozinho Poison. Então, já vê que você está num carro diferenciado com apelo esportivo. O que diferencia também dos outros Fastback são detalhes como maçanetas em Black Piano. tem essa parte aqui da maçaneta e a plaquinha Abarth ali no painel. A chave é presencial e tem escrito Abarth mesmo, não é Fiat, né? A única menção à Fiat é na grade do radiador, a Fiat Flag, que são aqueles quatro risquinhos com as cores da bandeira da Itália. A chave completinha tem abertura de porta-masas e ligação remota, além de abertura e fechamento. para ligar ele é no botão. Quando a gente liga o Fastback a gente já ouve o ronquinho esportivo característico. Na mídia aparece ali o logotipo da Abarth, né? E aviso aí do GPS. Tem GPS nativo nessa mídia. A mídia é mais completa. Esse é o carro mais completo, né? da linha Fastback. O painel digital tem 7 polegadas configurável e é diferente também dos outros Fastback porque já tem na tela principal ali o tubo, a pressão do tubo e do outro lado o potenciômetro, né? Mostra a potência ali de 0 a 100. Se você achar que tem muita informação dá para mudar aqui no painel para uma visualização mais simples ou então com o econômetro em volta ao invés do contragiros. Esse painel é bem completinho tem informações de trip A, trip B e dá para colocar mais trips, né? Tem percurso de abastecimento e histórico de consumo em trechos de 20 quilômetros. Para baixo tem assistência de direção ele tem assistência de manutenção em faixa pressão de pneus tem para ter a próxima revisão e algumas configurações do carro. Tem câmera de ré com linhas dinâmicas sensor dianteiro e traseiro dá para colocar aqui já a visão de cima a câmera muito boa qualidade muito boa nós vamos sair com o fastback para ver na prática tem também ar-condicionado digital de uma zona dá para você configurar pela mídia também mas o legal é você acelerar o fastback Abarth o ronquinho dele é muito bom e a resposta do motor é incrível esse motor do 3 turbo apesar de ser o mesmo do Limited Edition ele tem uma calibração diferente uma programação diferente e a resposta é muito mais rápida o peso potência desse carro na casa de 7,02 kg por cavalo peso torque 47,02 kg por cavalo são números muito bons números de esportivo mesmo a calibração do motor já é muito boa né no modo normal e quando você aperta o modo poison muda o painel o painel fica vermelho e a resposta fica ainda mais imediata e ele enche mais o motor aproveita mais a rotação do motor fica bem mais esperto ele tem assistente de manutenção em faixa 4 airbags é um ponto que podia ser melhor podia ser 6 airbags né em segurança ele vai ter também assistente de frenagem de emergência mas faltou aqui ponto cego né não tem sensor de ponto cego e nem ACC pra mim o pior mesmo é não ter o ACC é um carro com uma pegada familiar tinha que ter o ACC o pilotomático do tipo convencional na cidade o fastback é muito bom de dirigir né como ele é muito esperto é muito fácil você se colocar no trânsito acelera responde na hora ele não é tão curto né um carro mais comprido do que um pulse por exemplo são 4 metros 42 mas na prática não é mais difícil do que um sedã pra você se colocar no trânsito uma limitação do fastback é o espaço interno são 2,53 de entre-eixos apesar de não ser muito né um dos menores acho que o menor entre-eixos entre os subcompactes na prática mesmo com o banco todo pra trás ainda sobra um espaço razoável atrás de mim o arranjo dos bancos aqui ficou bem dimensionado e não é tão apertado quanto sugerem os 2,53 mas não é um espaço interno excelente não é um espaço interno muito bom então pra pessoas mais altas tem essa limitação você tem que ter isso em mente quando compra um fastback quanto ao consumo pelo Inmetro ele faz 7,2 km por litro na cidade e eu fiz em média 6,5 6 a 6,5 km por litro é mais andando digamos mais animado né esse cara te instiga a saída dos semáforos acelerando mais com o ronquinho gostoso que ele tem mas um dia dois dias aí eu peguei pra andar mais tranquilo pra ver o consumo cheguei a fazer até 8 km por litro então se você quiser ter um carro econômico no dia a dia você consegue com o fastback e abre a sua vantagem do motor 1.3 turbo né se pegar outros esportivos com o motor 2.0 não vai ter um consumo tão bom assim legal da C de manutenção em faixa que ele realmente te mantém na faixa vou ligar aqui o piloto automático do tipo comum né mas o piloto automático é eficiente tem borboleta passar marcha atrás do volante se você quiser botar no manual dá pra colocar aqui no câmbio e passar as marchas aqui o volante do fastback é outro destaque né da linha estelantes aí né são volantes muito bons na minha opinião são os melhores mais completos tem aqui do lado direito o piloto automático lado esquerdo você controla o painel telefone comando de voz e atrás do volante tem os comandos de mídia vamos dar uma aceleradinha pra ver ele na prática olha como o motor enche rápido nossa ele anda muito impressionante como esse carro anda bem anda muito mesmo é uma delícia de guiar né a outra vantagem do fastback é o entre-eixos curto vantagem do ponto de vista do comportamento dinâmico né são 2,53 de entre-eixos então as respostas em curvas né a estabilidade dele é muito boa as rodas 18 polegadas aqui com perfil baixo perfil 45 né e mais largas também né 215 de largura contribui pra um comportamento dinâmico bom e pra boa estabilidade apesar de ser SUV ele é mais baixo do que o fastback comum né um centímetro mais um centímetro a menos aqui são 18 vírgula 7 centímetros de altura mínima do solo e realmente transmite um comportamento dinâmico mais esportivo é um carro muito gostoso de dirigir quanto às comodidades né tem tudo o que você espera de um carro topo de linha tem carregador celular por indução a mídia com comentidade sem fio né o retrovisor eletrocrômico tem comutação automática de farol alto que é muito útil no dia a dia né em estrada viajando sensor crepuscular só não tem sensor de chuva é o único sensor que eu senti falta aqui no fastback além do sensor de ponto cego o som é muito bom não é um som de marca né mas é um som de qualidade você vê que em relação ao fastback de entrada tem uma qualidade sonora melhor o banco são bem confortáveis os bancos em couro né com essas costuras vermelhas o símbolo do escorpião é um carro que tem bastante conforto pro dia a dia saída de ar condicionado atrás saída USB faltou atrás ali só a mesinha na parte central que não tem também podia ter e como é de se esperar o ar do fastback é digital todos os fastback tem o ar digital de uma zona né não é um bizone mas é um ar muito eficiente com saída traseira que é mais importante quanto ao conforto pro motorista eu acho excelente tem ajuste de altura no cinto ajuste de altura e profundidade no volante tem revestido em couro e macio aqui na porta no encosto de braço central também então a ergonomia dele é muito boa melhor do que a média dos SUVs compactos mais confortável que a média o banco tem abas boas aqui né bem grandes que seguram bem o corpo e o conforto é muito bom ele não cansa em viagem esse aspecto da ergonomia do fastback é muito bom pra quem é mais alto atende bem o único problema que eu vejo é aqui no console central que é meio recuado incomoda um pouco com a perna pra quem tem pernas muito grandes o automático dele é comum mas pelo menos tem a função de aumentar de 10 em 10 se você segura né pode diminuir de 10 em 10 ou aumentar de 10 em 10 se você apertar e segurar o volante tem uma pegada muito boa ele fica mais durinho né por falar mais durinho a suspensão do fastback Abert também é mais dura pra deixar o carro com esse comportamento mais esportivo no dia a dia não dá tanta diferença mas em algumas situações aí você consegue sentir um baque um pouco mais forte do amortecedor mas não compromete significativamente o conforto é grande vantagem do fastback Abert para um papai acelerado para um papai que gosta do comportamento esportivo é ter um porta-malas de 516 litros e ainda mais para um papai com deficiência que precisa levar cadeira de rodas esse porta-malas é o maior da categoria né depois dele aí vai ser o Duster com 475 litros então você vê que a diferença é grande é um porta-malas que cabe muita coisa muita coisa mesmo você coloca uma cadeira de rodas montada não precisa tirar as rodas e sobra um bom espaço na bagagem ainda e faz sentido ter um SUV esportivo no Brasil faz bastante sentido é um país que tem estradas não tão bem cuidadas né e muita estrada de terra também é bom você ter um carro mais altinho e como também pouca gente tem condição de comprar um carro para fazer track day e outro carro para levar os meninos para viajar comprar um Fastback Abbas faz mais sentido ainda que você tem um carro mais versátil então é um esportivo mais versátil no mercado nacional e o mais barato também custa 162.990 né quando ele foi lançado ano passado foi em setembro de 2023 foi lançado por 159 mil você vê que em quase um ano aí ele subiu pouco só 2 mil reais que era o preço que custava o Limited Edition na época que lançou o Abbas e eles abaixaram o preço do Limited Edition então é um custo-benefício na minha opinião muito bom você ter um carro completo como é o Fastback Abbas para mim esses detalhes esportivos como o Ron suspensão um pouquinho mais dura direção mais direta não são ruins são positivos eu gosto desse tipo de comportamento do carro não é todo mundo que gosta se você comprar um carro com esse apelo esportivo tem que saber que vai ter esses detalhes aí essa suspensão um pouquinho mais dura não chega a ser muito incômodo no dia a dia essa direção mais direta e esse ronco o principal é o ronco quem não curte muito todo dia esse ronco pode cansar um pouquinho eu pessoalmente curto muito e vocês o que vocês acham? dá para conviver todo dia com esse ronquinho não é nada exagerado nenhum acupamento aberto mas é um ronquinho mais forte mesmo quanto ao consumo na estrada pelo inmetro ele faz 9,3 km por litro e eu estou fazendo aqui 10,3 isso utilizando o modo poison a maior parte da viagem 19 km quase 20 km então é um consumo bom melhor do que no inmetro 1 km por litro é mais que no inmetro dá para fazer até mais se você não utilizar o modo poison então é um motor com bons números de economia bons números de consumo então por isso que esse carro é um dos mais versáteis do mercado o SUV na minha opinião mais versátil que tem você tem um motor forte e econômico forte quando você quer e econômico quando você precisa além das questões de porta-malas e as comodidades que o Fastback e a Ava te entregam então é isso aí pessoal espero que tenham curtido esse vídeo digam nos comentários o que vocês acham do Fastback Ava se é tão sonho de consumo para vocês quanto é para mim vocês curtem esse tipo de carro com apelo esportivo não deixe de dar o like se você curtiu esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma